Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou na manhã de hoje de um encontro com investidores brasileiros e estrangeiros de 100 empresas listadas nas maiores bolsas de valores da América Latina. No evento, o presidente destacou que a reforma trabalhista pode ampliar os investimentos no país. Oportunidades de investimentos na América Latina com destaque para o Brasil. E por aqui, com o atual cenário internacional, oportunidades não faltam. Foi o que destacou o presidente Michel Temer aos empresários. Nós temos buscado abrir novos mercados e atrair novos investimentos. Aliás, até agradeço ao doutor Zé Olimpio, porque este é o momento com tantos investidores interessados no Brasil. O que é que se acham? É uma maneira de abrir, mais uma vez, no Brasil, as portas do Brasil. E para atrair essas empresas, o governo vem trabalhando em medidas para dar mais segurança jurídica. Segundo Michel Temer, a agenda da produtividade inclui a reforma trabalhista, que pode ampliar os investimentos, dar garantias aos investidores e gerar empregos. Os direitos fundamentais não serão alterados. O que pode haver é o acordo entre os sindicatos, que vai prevalecer sobre o legislado, e atualiza também normas relativas ao trabalho temporário e ao trabalho em tempo parcial. Tudo isso eu conto, porque nisto ganha o povo brasileiro, ganha os trabalhadores e ganha os investidores, que os investidores saberão que terão um pouco mais de segurança nas matérias que acordarem com os trabalhadores. Para o presidente do Banco Central, Elon Goldfine, continuar no caminho de reformas e ajustes é fundamental para a recuperação da economia. Segundo ele, a perseverança na busca da meta da inflação e medidas acertadas do governo permitem a aceleração na queda da taxa de juros básica da economia, a Selic. Uma vez que as projeções estão no lugar, uma vez que a inflação está caindo, a política monetária pode intensificar o processo de flexibilização. Então, nesse sentido, a perseverança na busca da meta de inflação e no caminho certo das políticas econômicas abriu espaço para ou até ao ritmo da flexibilização da política monetária. E o presidente do Banco Central, Elon Goldfine, falou também sobre as expectativas para a inflação nos próximos anos, que devem ser semelhantes a de outros países emergentes. A inflação está caindo. A expectativa de inflação para esse ano já está na meta. No ano que vem também, ao longo do tempo, e aí eu estou falando agora no longo prazo, nós devemos caminhar para uma meta parecida com outros países emergentes, que têm uma inflação, uma meta perto de 3%. Pela primeira vez desde que foi lançado, o Bolsa Família conseguiu zerar, neste mês de janeiro, a fila dos que esperam se tornar beneficiários do programa. O repórter Ney Pereira vai explicar melhor para a gente isso aí. Olá, Ney. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Segundo o governo, zerar a fila do Bolsa Família só foi possível graças ao maior pente fino já realizado para identificar pessoas que recebiam benefício, mas que não necessitavam. Essa revisão abriu espaço para atender mais brasileiros. No ano passado, foi marcado pelo aprimoramento dos mecanismos de controle para ingresso e permanência no Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário passou a contar com seis bases do governo federal para cruzamento de dados, analisando os dez itens diferentes, o que permitiu a maior realização de pente fino da história do programa. No final do ano passado, o cruzamento de informações encontrou inconsistências em 1,1 milhão, dos cerca de 13,9 milhões de benefícios pagos. Isso resultou no bloqueio ou cancelamento de mais de um milhão de benefícios. Uma curiosidade, juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério verificou que 570 beneficiários do Bolsa Família foram eleitos vereadores nas últimas eleições. Os benefícios deles foram cortados, já que eles passam a contar com salário depois de eleito. Esse cruzamento de dados com o TSE também resultou na identificação de 16 mil contribuintes com campanhas eleitorais. Esses contribuintes eram beneficiários do programa e tiveram o Bolsa Família cortado. Agora eles vão precisar comprovar que ainda se enquadram no programa para voltar a receber. É importante enfatizar que o Bolsa Família é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Atualmente são 13 milhões e 560 mil famílias nessa situação, ou 50 milhões de pessoas, o que corresponde a 25% da população do país. O ministro Osmar Terra falou do fim da fila do Bolsa Família. Vamos ouvi-lo. O que nós fizemos foi ver as famílias que estavam recebendo e que não precisavam estar no programa, que não estão no limite da extrema pobreza, famílias que têm renda, às vezes até superior à renda considerada para entrar no cadastro único. O Bolsa Família sempre teve fila, ele sempre teve fila, desde que foi criado. Nós acabamos com a fila esse mês, porque nós conseguimos fazer um controle maior, cruzando o maior número de dados, tirar uma parcela das pessoas que não precisavam e estavam no programa, para colocar os que precisavam e não estavam no programa. E o orçamento de 2017 vai ter que se adequar ao limite dos gastos públicos, determinado pela Emenda Constitucional 95 do novo regime fiscal. O ajuste será de mais de 4 bilhões de reais em áreas como Previdência, Emendas Parlamentares e Pessoal. Por conta disso, os concursos estão suspensos, como afirmou o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira. Os concursos estão vedados. Nós temos ainda um estoque de concursos que foram autorizados até 2015 e que estavam em execução e alguns desses terão posse ao longo deste ano. Recentemente, inclusive, nós autorizamos, todos deram notícia, a posse dos agentes penitenciários. Mas isso são saldos de concursos anteriores. A LDO, já para 2016 e também para 2017, trouxe a vedação de novos concursos, com algumas exceçõezinhas lá, para questões de decisão judicial, substituição de terceirizados, algumas exceções. Mas a regra geral é que os concursos, neste ano de 2017, estão suspensos. Nós voltamos às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.